Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me digas a mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que... Vem morena, vem, vem amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de doar De doar Só você Só você Só você Quero beijar O teu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Quero te entregar os teus carinhos Construir o nosso linho Te adorar até morrer Vem morena, vem, vem, vem amar Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de doar De doar Só você Só você Quero beijar Quero Te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua De você Aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar O seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Existem Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer E barrigo E barrigo uma grande lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ceresteiro Fui ceresteiro das doites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus E volta de louca E volta de louca que eu tenho Diga-me comigo Calar sua boca bonita Um beijo teu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Pode cantar com a gente Moçada Quem sabe canta junto aí Vamos lá Passeia um dia bonito Quando ela chegou Passeia no rosto Nas suas marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para gritar Tive pera do seu pranto E disse pode andar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, onde eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste Estou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer Seu corpo junto ao meu eleva as nuvens de prazer Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Amor, voar, 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 voar Amor, voar, 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 voar Até o infinito Só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar, fazer esse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar, fazer esse amor meu mundo e sonhar Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela, tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Que pena que eu não posso ser o namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar um pão que não tem intuição Que pena que eu não posso lutar, o anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro, eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor, vou ver com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinho da dor, não quero a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante, pra ficar na altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Que pena que eu não posso lutar, o anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro, eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor, vou ver com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinho da dor, enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante, pra ficar na altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Para que começar tudo aquilo de novo, não vê que vamos dar Mais motivo pro povo, que tanto já falou Para que recordar, são palavras que só me fizeram chorar No caminho da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém E que conformadas são os espinhos que a vida tem No caminho da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa, cada dia que passa eu concluo sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure, é pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fique conformadas são os espinhos que a vida tem Fique conformadas são os espinhos que a vida tem Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Morada de preto velho Morada de preto velho Preto velho, preto velho, paiteão Cantinho de uma vida Que o tempo carejou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Preto velho que chorou Preto velho que sorriu Preto velho que chorou Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Pai Tião, quero que me contem as histórias do Senhor Histórias de lúbis, homem, oitata e assombração Fale da mãe, Iemanjá, deusa da navegação Fale da mãe, Iemanjá, deusa da navegação Fui convidado pra cantar no baile Uma cidade vizinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Queima o água, entrava o dedo no cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Isso deu no palco pra cantar comigo Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Isso deu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu E a hora que a morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu E a hora que a morena no palco subiu Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Queima o água, entrava o dedo no cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar no palco pra cantar no palco Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado E ficar do seu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Foi pensando em você Eu pensei mais em você Eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Que amando me conheci Que amando me conheci Foi pensando em você Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que nem tinha pra mim Não adianta um pé de coelho E o bolso trazer Mesmo a tal ferradura Suspensa trata a porta Um astral bem maior Do que aquele da noite passada Pois toda sorte tem Quem acredita nela Pois toda sorte tem Quem acredita nela Não é preciso dizer A ninguém que dará as recompensas Não faça isso A luz que gostam de criticar Espera o que eu tinha Espera uma sorte sentado Sem sair do lugar Pois toda sorte tem Quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não há de adiante ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você que era à frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém que dará as recompensas Não faça isso, amores, gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não há de adiante ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você que era à frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com um lindão, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate com um lindão, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Faz de mim o que você quiser Hoje eu vou te dar meu coração Mata seu desejo de mulher Põe o seu prazer nas minhas mãos E a solidão E a solidão Joga pra fora E manda embora Esta saudade Que incomoda Não atenda o telefone Se toca E não abra E não abra portas Se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite Pra viver Nosso querer Nosso querer No fim do mundo Cada segundo É uma vida De prazer Deixa eu te amar E me perder Na luz do teu olhar E podemos ser eternos Esta noite Nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou Todo o céu E esta noite Marcará pra sempre O amor Você e eu Não atenda o telefone Se toca E não abra portas Se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite Pra viver Nosso querer No fim do mundo No fim do mundo Cada segundo É uma vida De prazer De prazer Deixa eu te amar E me perder Na luz Do teu olhar Que podemos ser eternos Que podemos ser eternos Esta noite Nunca vai passar Seja totalmente minha Seja totalmente minha Que eu já sou Todo o céu E esta noite Marcará pra sempre O amor Você e eu E esta noite Marcará pra sempre O amor Você e eu Estou indo embora De você Pra nunca mais me ver chorar de novo Tudo que tivemos Por tudo ainda valeu Em outro lugar Eu vou recomeçar Mas você sempre irá No pensamento Cruzar montanhas No meu coração Vou sempre te levar Em forma de saudade Eu sei que é eterno Meu sentimento Se acaso eu não puder Viver sem ti E a brisa dessa dor Por te contar Por te contar Siga as minhas lágrimas Na areia Onde eu estiver Onde eu estiver Sei não te levar Se no seu coração De novo esse amor Vou te levar Na terra do meu peito Vou te mandar E o meu coração Se não te levar Eu fico Mas você sempre irá no pensamento Cruzar montanhas no meu coração Vou sempre te levar em forma de saudade Eu sei que é eterno o meu sentimento Se acaso eu não puder viver sem ti E a brisa dessa dor por te contar Siga as minhas lágrimas na areia Onde eu estiver sei não te levar Se no seu coração de novo esse amor trovar Na terra do meu peito vou te plantar E certas coisas na vida A vida da gente não dá pra explicar Quando dei de cara com você foi mais ou menos assim Foi como eu já te conhecesse de algum lugar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Por mais que a emoção impedisse de me declarar As palavras foram todas saindo de dentro de mim Não sei onde achei tantas frases de amor pra falar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Bastou apenas um olhar Aconteceu Do jeito que eu imaginei Você me amou Você me amou e eu te amei Do fundo do meu coração Aconteceu 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 Coração Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Acolizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Debrou-se sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Aposto ao mar as três cervejas do balcão Ontem eu estava alucinado Correi pra casa e cria gato de paixão Eu confesso que chorei bem confiança Tinha notícias pois estava apaixonado Tive cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado E foi por isso que eu fiquei embriagado E foi por isso que eu fiquei embriagado Arrasado eu pedi outra cerveja Só pra ver se amenizava minha dor Eu senti que a cada gole que eu tomava A saudade aumentava e eu morrendo de amor Só de raiva eu pedi outra cerveja Acolizado com a tristeza que senti Envolvido naquela solidão Debrou-se sobre o balcão e ali mesmo adormeci Meu amigo me levou embora Meu amigo me levou embora Aposto ao mar as três cervejas do balcão Ontem eu estava alucinado Voltei pra casa embriagado de paixão Eu confesso que chorei bem de criança Tinha notícias pois estava apaixonado Teve cerveja misturada com paixão E foi por isso que eu fiquei embriagado E foi para todos que eu fiquei embriagado Acrediado میں de criança Com a tristezaд laps Meu amigo me levou Se eu pudesse cair em teus braços e matar esta dor que eu estou sentindo Apesar do que houve entre nós, pra você voltaria sorrindo Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos, se destrói todo um sonho de amor Mas no caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Que entre dois, quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Mas no caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer Não pensaria sequer na razão, se foi eu ou você quem errou Muitas vezes por simples caprichos, se destrói todo um sonho de amor Mas no caso só tem dois caminhos, um caminho tenho que escolher Hoje eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Que entre dois, quando um deixa o outro, no caminho alguém vai sofrer Nosso caso só tem dois caminhos, um caminho mais certo é esquecer Eu quero voltar, mas não posso, meu orgulho me fez compreender Já me contaram que você gosta de outro Que está comigo, que está comigo porque tem pena de mim As minhas lágrimas molharam o meu rosto Porque jamais pensei que me fizeste assim Estamos juntos, porém não vou lhe obrigar Ficar comigo contra a sua vontade Para viver somente pensando em outro Podes partir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia em que você foi desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura Que aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Estamos juntos, porém não vou lhe obrigar Ficar comigo contra a sua vontade Para viver somente pensando em outro Podes partir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia em que você foi desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura Que aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outro alguém para ocupar o seu lugar Outro alguém para ocupar o seu lugar O veneno que vicia me consome dia a dia Mas não sei viver sem dia a dia Mas não sei viver sem ti Já vou coer em libertar E não consigo Até parece castigo Coisa igual eu nunca vi Este veneno que aos poucos me consome Nem ao menos tem um nome Nem ao menos tem um nome Simplesmente me devora Não é amor e nem paixão É bem mais forte Me parece a própria morte Me parece a própria morte Que angustia e ababora Se eu não te amasse Viveria há muitos anos Mas com todos os desenganos Prefiro morrer assim Bebendo sempre Desse amor envenenado Um eterno viciado Eu serei até o fim Este veneno que aos poucos Me consome Me consome Nem ao menos tem um nome Simplesmente me devora Não é amor e nem paixão É bem mais forte Me parece a própria morte Que angustia e ababora Se eu não te amasse Viveria há muitos anos Mas com todos os desenganos Prefiro morrer assim Bebendo sempre Deste amor envenenado Um eterno viciado Eu serei até o fim